Veneno Acho que vai me encantar Uma cantiga na dança do vagalume No chufé vira o perfume No vento quero espalhar Num laço o vaqueiro é monda Na campina e o gado Meu coração nunca esquece Hoje eu vou cantar com o dofiado Sentindo o gosto do veneno do mercúrio Descendo o rio rasgura Eu vi quentino na tocaia Andei a levo proibida Tô parpado, tô cercado de absurdo E muita gente no xirão Júri na Roma, no cipoado A vaquejada vai nesse Júri na Roma, no cipoado A vaquejada vai nesse Veneno, veneno Veneno pinga na boca daquela cobra Tava me olhando, mandiando Olhei pra ela e digo Sou o vaqueiro, marajoara Esses olhos de cobra se encontram o meu Acho que vai me encantar Uma cantiga pra dança do vagalume No chufé vira o perfume No vento quero espalhar Uma cantiga na dança do vagalume No chufé vira o perfume No vento quero espalhar Uma cantiga na dança do vagalume No chufé vira o perfume No vento quero espalhar